Foi uma loucura essa experiência, foi a minha primeira casa, a minha entrada na Tchan. Eu queria apresentar pra vocês a nova Tchan Mia! Então assim, muitos aprendizados. No começo eu tava ali correndo atrás pra entender como era a dinâmica, mas depois que eu peguei o ritmo ficou muito gostoso. Tá de ladinho, né amor? De ladinho, de ladinho, de ladinho. Quem não sabe eu? Eu sou meio de muitas pessoas incríveis, conheci pessoas muito legais. Enfim, com certeza eu vou sentir falta, mas eu vou confessar que eu tô morrendo de saudade dos meus cachorros. É a coisa que eu tô mais animada pra chegar em casa e ficar grudadinha com a minha cachorrinha assim, deitada na minha cama, sabe? Mas enfim, só agradecer a todo mundo que me proporcionou essa oportunidade, vai deixar muita saudade. O que eu mais vou sentir saudade eu acho que é a dinâmica, sabe? Apesar de ter muita correria, muito gostoso. Tipo, produzir e ter todo mundo aqui pra você fazer e todo mundo ter várias ideias juntos. A comida do Sérgio que é uma delícia. Comida por horário marcado, sabe? Café, almoço, café da tarde, janto, todo dia. Uma delícia. Mas acho que tudo assim, é uma experiência muito diferente. E com certeza eu vou sentir saudade. Oi gente, infelizmente. Hoje é o último dia da casa. Eu vou ficar com muita saudade de tudo isso. Principalmente da convivência da galera. Porque apesar de todo o estresse, todas as briguinhas que a gente tem, é muito, muito curto. Tipo, a gente tem reunido numa casa assim, é muito da hora, né velho? Antes de acabar a casa, queria muito agradecer a Tchango aí. Porque a gente nunca sabe se a gente vai pra casa ou não. Então é sempre... Eu tô sempre muito surpreso o que acontece. A gente também não sabe se a gente vai pra uma próxima, se essa aqui é a última. Mas eu sei que tipo, a gente sempre vive em casa, sempre pensando em dar o máximo. Então eu acho que a gente não tem nada a se arrepender. Espero que vocês continuem acompanhando a gente aí depois da casa e tudo mais. E agradeço muito de coração mesmo pelo carinho de vocês. Então muito, muito obrigado, um beijo. E se Deus quiser até a próxima casa. Oi gente, o último dia de casa Tchango. Eu sempre fico com uma... com uma saudade, né? Antecipada antes de estar aqui. Mas eu também tô com muita saudade da minha casa. Sempre é ótimo voltar, mas é horrível deixar aqui. Essa casa foi muito boa pra gente poder se entender, assim, dentro dos nossos grupos. Da intimidade que a gente tem com cada um. Então eu acho isso incrível. Eu amo muito todo mundo que tá aqui. E sempre me deixa emotiva esses finais. Mas eu aprendo muito aqui. Eu amo muito estar com essa galera. Equipe, casting, produção. Todo mundo faz um negócio tão grande acontecer. Que, sei lá, pra mim, da minha cabeça eu vejo de outra forma. Completamente diferente do que chega pra vocês aí. Mas eu espero que vocês tenham gostado de tudo que a gente fez aqui. Vai deixar saudade, sim, essa casa. E hoje tem festa de encerramento. E adivinha quem não tem o vestido que vai usar e são? 17,48. Amo muito. É isso. Talvez apareça com um lençol aí pra vocês. Mas vai dar certo. Gente, Cat aqui. Hoje é o último dia da casa Tchango. Eu nem sei o que pensar. Pra mim não é o último dia. Não. Eu vou acordar aqui de novo. Vou chegar aqui e falar. Oi, gente, a galerinha. Bora gravar. Gente, como assim é o último dia? E o fato que eu também... Eu cheguei recentemente, né? Cheguei só alguns dias atrás. Porque eu tava no hospital. Eu operei. Era pra ter vindo antes. Só que eu só vim agora. Então, pra mim, é tipo, não. Eu quero mais. E eu adorei estar com todo mundo. Todo mundo aqui é muito fofo. Muito divertido. E é muito interessante também. Quando você conhece pessoas pessoalmente. Você vê com quem você tem mais química. Gente, é muito diferente. É bizarro. Eu queria muito poder trazer vocês aqui. Tipo... Vem. Pra vocês realmente se experienciarem. Toda a experiência aqui. Porque é bizarro. Pra mim não acabou, tá? Eu vou sair desse vídeo aqui. Eu vou ir pra casa. Eu vou falar. Tá bom. Agora eu vou pra casa Tchango. Eu vou estar no Rio de Janeiro assim. Gente, bora ir pra casa Tchango. Aí eu percebo que eu tô em casa. Faz outra, gente. Faz outra casa Tchango logo. Faz agora. Bora, gente. Bora pra missão. Por favor. Pelo amor de Deus. Aí a gente vai embora. O que dizer sobre a casa Tchango? Uma casa onde junta influenciadores com o único propósito de... Faz barulho, irmãs. Faz mais barulho aí. Tá pouco. Uma casa que a gente consegue ter muita sanidade mental e muito conteúdo bom pra gravar. Tô muito feliz com tudo que tá acontecendo nas nossas vidas por estarmos todos juntos. Nossa, nem sei o que eu tô falando. Isso é o estrogonofe. Mostra aqui. Fecha aqui. Não! Não, não, não! Tá, vamos lá. Gente, eu amei a casa Tchango. Não acredito que tá acabando. Parece que passou muito rápido. Por mais que pareça que janeiro tá tendo 400 dias. Amei a decoração também. Eu acho que a Tchango tá todos os dias se surpreendendo cada vez mais nas dinâmicas. A gente conheceu o Minotouro e o Minotauro. Tive a oportunidade de nocautear um deles. Foi incrível. Aprendi a andar de skate. Cai bastante. Várias picuinhas. Várias bafafás. Eu sei que vocês acompanharam e gostaram bastante. Eu gostei bastante. Você gostou bastante. E vai deixar saudades. Será que vai ter mais? Pede pra Amanda. É isso. Um beijo no coração de vocês. E vamos nessa. Pessoal, chegamos ao fim. Mais uma casa Tchango. Acho que deve ser a minha quarta. Só que essa em específico parece que passou mais rápido que as outras. Mas foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado de tudo. Tiveram os temas diferentes dessa vez. Teve gente nova. E foi muito gostoso aí. Compartilhar mais um mês com esse pessoal. Doido. Eu gosto muito. A gente se estressa assim no off. A bateria social às vezes acaba. Mas é muito gostoso sempre que a gente vem pra cá. Sempre fico muito feliz. É uma oportunidade legal pra tu crescer muito com as redes sociais. E também de trocar público com outras pessoas. Trocar relacionamentos de marca também. Então a casa Tchango é bom pra gente em vários quesitos. E ainda mais. Acredito que deva ser bom pra vocês também. Que a gente vê o carinho dos fãs e tudo mais nos edits. E postagens e mensões nas redes sociais. Muito, muito, muito obrigado por todo o carinho. Até uma próxima. Eu não sei ainda quando vai ser. Mas até. Bom, gente. Último dia de casa, né? Assim. Ah, você tá... Você tá muito triste? Vai chorar no banho hoje? Mano, não. Eu tô com saudade dos meus gatos. Não, ela. Você não tá com saudade dos meus gatos? Se eu tô com saudade dos seus gatos. Você não tá? De ver eles. Amalia. Ah, tô muito. O que mais a gente faz da casa? Tranquilamente. Comida do Serjão. Almoço e janta. Não tem nada melhor. O melhor dia foi quando todo mundo foi dar a fuga aqui da casa pra ver. Anyone but you. Como que é? Tá, agora vamos arrumar. E aqui? Vamos arrumar. Fala, galera. Do canal da Tchango. Tô aqui no Cala de Fontania. É o último dia de casa. Yes! E na relíquia da última casa, a casa de Júlio, viraram o Homem-Aranha. Cadu linda, entendeu? Tá ligado? Só que eu ainda não fiz isso nessa casa. Então essa daqui eu vou fazer pra encerrar com a chave de ouro. E vou pular na piscina também. Vai pular. Então vamos fazer uma transição. Vai. Então vai. Você, você. Vai lá. Fala um, dois, três. Um, dois, três e já! Eu não tenho muito bem o que falar sobre. Eu perdi a máscara de original do Homem-Aranha e achei a do Coutinho. Eu peguei aqui. Luiz, dá uma olhada no estado do cara. Oh my God. Agora a gente tá indo pra festa de despedida pra me entregar muito. Só pra você fazer um xixi antes. Pode ser? Pode ser. Como é que faz xixi agora? Não, não. Vamos ver se tem gente aqui dentro. Vem. E detalhe que o Homem-Aranha tá cada vez mais pobre. Vamos lá. Música 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 Momento Tchango News É o primeiro momento do começo do Spiderman em Tchango House Adivinha sobre isso Música 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 Não vou, não vou. Você quer com o capacete? Eu vou tirar, vou tirar a máscara. Você quer com o capacete? Não tô. Tá sem o capacete? Tô sem. Ou você deixou o capacete? No mesmo lugar. Tá nada a ver? Tá, mas eu perdi a minha, tá ligado? Um segundinho. Tira a tripulada. Tá ligado, quer? Lógico eu vou. Lógico eu vou. Não, não. Eu vou passar a pesquisa. Obrigado. Tira a pesquisa. 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 Tá focando. Fala aí, o que tu espera para as próximas? O que tu acha que vai ser? O que tu tensas aqui? Tira a pesquisa. Eu quero inovação. Eu quero inovação. Eu quero uma pesquisa nova. Fica feliz com o apoio dos fãs da Santa Popac. Sim. Tira a pesquisa. 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 Não! 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 Não!